Eu tô completamente perdido nessa partida aqui, vou falar isso pra vocês. Não tô indo muito bem não, viu? Olha lá, errei o cara ali, mas levei esse aqui, então tá suave. Levamos mais esse, alguém aqui dentro, não? Nossa, ó! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Hoje eu tô grilado, eu tô com raiva, muita raiva. Sabe por quê? Falaram pra mim assim, ó, num vídeo. É, como? Sniper sem mira não é sniper não. Sniper sem mira não é sniper não. Então beleza, beleza. Falaram pra mim assim também, ó. É que você mata mais de magnum do que de sniper. Mais de magnum do que de sniper. Então beleza, vamos fazer o seguinte. Eu fiz uma classe aqui, ó. Duas snipers com mira, com mira, beleza? Ó, tá vendo? Duas mira aí, ó. Então é isso aí que nós vamos usar hoje. Eu vou mostrar as classes aqui pra vocês. Primeiro, MK2, laser, mira. Mira, o segundo estoque, slide of hand e o segundo grip. Car 98, laser, mira, o último estoque, slide of hand e o primeiro grip. E é isso. Só vamos. Vamos ver como é que eu me viro com a mira. Cegano não, né? Cegano é sacanagem. Sniper sem mira não é sniper. Vamos ver o que é sniper então, caralho. Bora. Bora ver o que é sniper. Ai, caralho. Ô, mas esperando nós aparecer. Isso é feiura. Isso é feiura. Ixi, errei o cara. Mano, eu vou embrasar nessa aqui que vocês vão ver. Não! Ô, isso aqui é frenético demais, velho. Isso é louco. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Nossa senhora, tava no meio. Tava no meio do spawn. Meu Deus do céu. Mano, campera não, filho. Campera não. Eu vou te pegar? Eu vou aí te pegar, rapaz. Não fica esperto não pra você ver. Meu Deus do céu. Não consigo. Não consigo. Os caras... Mano, o que que é isso, velho? Você mata um cara e tem três nas suas costas. Mas beleza, tô com nove kills. Tamo no topo ainda. Só seguir aqui na calma que vai dar certo. Relaxa. Ó, já tá todo mundo ali no meio. Leva. Leva. Swap. Leva. Uh. Três caras duas vezes, mano. Meu Deus do céu. Ô, eu nunca entendo como funciona esse negócio aí, velho. Eu só escuto barulho e cai um mago em cima de mim. Mas ele dirige sozinho esse drone aí? Eu faço ideia, mano. Nunca usei essa bagaça, não. Bora meter uma carzinha com mira aqui. Esse cara aqui tá perigoso. Então eu vou meter uma MK2-ada nele. MK2-ada, velho. Eu vou tentar rushar mais de MK2 porque ela é mais rápida. E esses caras aí tão muito tryhard, velho. Os caras tão paradão esperando se aparecer. Nossa, que bosta. Ó, tem alguém me passando nas kills aqui, hein. Não pode me passar, não. Dá licença. Uh. Bora. Bora. Não pode deixar os caras pegar os bagulho, velho. Mano. Meu Deus. Não pega não, time. Não pega não que eu vou perder meus palmos aqui e vai ficar esquisito. Nossa, mentira. Mentira. Ai. Mano, perdi um quadzinho. Ia ser split, mas ia ser bonitinho. Mas é isso aí. Vai ter muito mais oportunidade aqui nessa partida linda. Partida de Red Quartes é bom que dura um ano. Não precisa pegar 100 kills facinho, velho. Só que esses teammate aí, que esses objetivos eu não tô curtindo muito, não. E esse cara da 12 ali também tá meio chatinho, viu. Nossa, errei. Mas matei, então tá ótimo. Ixi, ó. Ixi, ó. Não. Aquele cara ali tá chato também, ó. Vou dar uma segurada. Vamos carregar. Vamos carregar. Aproveitar que o spawn dele tá de lá. Vou usar mais a CAR. Que a CAR é melhor pra matar de longe. E a MK2 a gente usa de perto. Nossa, fiz cagada, viu. Ou, tipo assim, eu quero pegar um... Um vetorzinho, alguma coisa assim. Mas tá foda, viu, velho. Isso, obrigado. Não, não, não. Quem me viu? Quem me viu? Nossa, mano. Ô, eu tô... Eu tô completamente perdido nessa parte daqui. Vou falar isso pra vocês. Não tô indo muito bem, não, viu. Olha lá, errei o cara ali. Mas levei esse aqui, então tá suave. Levamos mais esse. Alguém aqui dentro? Não? Nossa, ó. Balinha. Isso aqui foi balinha. Ai, ai, ai. Bora, 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 bora. Vou passar um cara aqui. Nossa, errei a faca no cara. Meu Deus, tá muito frenético isso aqui, cara. Tá muito frenético isso aqui. Gameplay de sniper mais frenético que vocês vão ver hoje. Ai, 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 ai. Só não me cega. Cegar é sacanagem. Uh, hitmark, mano. Para de cegar, mano. Coisa chata. Meu Deus do céu. Bora, bora na bala, mano. Na bala, na mira. Na mira, na mira. Não quero saber de stun, não. De flash. Ué, essa arma ficou até boa com essa mira, velho. Gostei. Forte pra caramba. Pegar uma carzinha aqui, ó. Não deu certo, não. Nem um pouco certo. Ai, ai. Eu tô rushando demais, velho. Por isso que eu não tô conseguindo streak. Mas também essa partida aqui não tá das melhores, não. Os caras tão muito... Olha aí. Nossa senhora. Os caras tão muito embrasados aqui, velho. Todo mundo maluco. Cadê os players normal? Os players que não ficam com essas viadagens aí, ó. Esconder atrás das coisas. Eu vou... Eu ia lá matar o cara, mas tomei um tiro de bazuca. Na cara. Não deu muito certo. E aí, galera. Eu não peguei nada de interessante ainda. Tô com 37 quilos já. E tem um... Mano. Tem uns caras que camperam aqui muito bizarro, mano. Ó. Nossa. Tomei um colátero, velho. Não, não, não. Nossa, mano. O tanto de cara que tinha ali, velho. Meu Deus. Eu ia levar todo mundo. Nossa. 41 kills já. Puxando. Tá bom, né? Vamos ver se eu consigo pegar um tantinho mais considerável aqui. Passa aqui, por favor. Para. Olha eu passando faca no teammate. Mano, eu tô com o hardware dessas flechas, velho. Para com essa bagaça. Vocês não tão vendo eu tacar flecha em ninguém. Não é mesmo? Então, por que vocês tacam em mim? Não faz isso, galera. Não faz isso, galera. Beleza. Ó, vamos levar uns caras de longe aqui. Deu merda? Mas eu acertei depois, então tá valendo. Eu vou segurar para ver se eu pego pelo menos um... Um vetorzinho aqui. Porque tá foda, viu? Vou segurar aqui no cantinho, ó. Nossa, fodeu. Vai teammate, eu confio. Eu confio, teammate. Ixi, nossa senhora. Ô, tanto de bala que eu errei aqui. Foi fora de série, viu? Ai! É. Mereci. Mereci essa morte aí. Porque eu errei muita kill nesse cara. Vou rushar mesmo e foda-se. Se sair vetor, saiu. Se não saiu, não saiu. E é isso aí mesmo, mano. Tô curtindo mais uma gameplay mais agressiva. Do que pegar mais kill. E fazer uma partida com mais streaks, né? Mas é isso aí. Bora. Os caras tão spawnando aqui, véi. E tem vagabundo ali, véi. Tem vagabundo aqui pra tu que é lado, na verdade, né? Dá licença. Vem aqui. Venha. Nossa, tomei. 55 kills já. Pô, eu queria pegar, tipo, 100. Mais um. Roubaram minha kill, mano. Nossa, ia pegar um 5-onzinho bonito ali, hein? Quad-feedzinho foi foda. Mas faltou o quinto ali pra fechar o 5-on. Splitado pra caralho? Lógico. Mas ia ser bonito. Pô, me deram coronhada, véi. Coronhada, véi. Não é coronhada não, galera. Vixi, ó. Não, 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 não. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Boa. Bora. Nossa, mano. Olha os hit marks que eu dou, véi. Bem, agora eu vou só no swapzão, ó. Uh, mais um. Roubaram. Nossa, mano. Meu Deus, essa partida tá foda pra caralho, véi. Foda pra caralho, véi. Vários clipzinhos já. Falta 30 segundos só. Uh, errei. Tava fazendo o bolt aqui do negócio. Galera, pega o negócio aí, gente. Segura mais. Querendo pegar mais kill nessa bagaça. Quero pegar mais kill nessa bagaça. 68 kills já. No rush, na violência. Uh, balinha, hein. Eu quero ver, eu quero ver os comentários agora. Joguei mais de pistola aqui de sniper. Cadê? Cadê? Comenta, sei que eu quero ver. Comenta também. Comenta. O que que era o outro negócio? Eu esqueci. É sniper sem mira, não é sniper? Se sniper sem mira não fosse sniper, não ia chamar sniper. Você acabou de falar sniper. Ia chamar rifle. Sei lá. Ia chamar outra coisa. Sniper sem mira é sniper do meu jeito. Beleza? É isso. Essa é a minha mensagem. Um pouquinho de violência aqui nos caras. Snipadas violentíssimas. Eu vou tentar trazer mais umas gameplay fodásticas. Nossa, que susto, teammate. Me assusta não, caralho. 76 kills já. Segura aí, galera. Segura essa bagaça aí, mano. Tô querendo pegar pelo menos umas 80 kills, já que não vai sair 100. Acho que pra eu pegar 100 kills, seria só com um vetol, né? Com um vetol dava certo. Toma uma facadinha pra você largar de ser trouxa. 78 kills. Faltou duas. Gente, partidona, partidona. Dá um like aí pelas snipadinhas. Snipadinhas deliciosas. Ficamos em primeiro aí. Foi uma quantidade boa de kills. Se tivesse pego o streak, teria saído mais. Mas é isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.